Professor José Custódio e o Trânsito, hoje falarei a respeito dos documentos de porte obrigatório quando o condutor estiver na direção do veículo automotor. O artigo 232 do CTB vem dispondo a respeito da infração por dirigir sem portar documento de porte obrigatório. Primeiro, sem portar quer dizer que existe o documento, porém o condutor não está com ele naquele momento. Documento de porte obrigatório, quais são esses documentos? São apenas dois, documento de habilitação que pode ser CNH ou então APPD para aquele recente motorista e também o CLA ou então CRLV, que é o mesmo documento, certificado de licenciamento anual ou então certificado de registro de licenciamento de veículo, é o mesmo documento. Apenas esses dois documentos são documentos de porte obrigatório. Dirigir sem portar qualquer desses documentos é infração de natureza leve. Consequência, penalidade de multa, natureza leve, R$ 53,00. Três pontos no prontuário do condutor. Agora, se você não basta, você está portando esses documentos, porque sem portar essa infração do R$ 232,00. Se você estiver portando ambos os documentos, porém, se eles não estiverem dentro dos prazos previstos em lei, habilitação, por exemplo, se a habilitação estiver vencida há mais de 30 dias, a infração não será de natureza leve e não será o artigo 232. A infração já será de natureza gravíssima, prevista lá no artigo 162. Aí as consequências são mais severas, gravíssima, R$ 191,00, sete pontos no prontuário do condutor. Dirigir sem, eu estou portando o CLA, porém, eu não licenciei o meu veículo no ano em curso. A infração não é a do 232, a infração é a do artigo 230, inciso 5, dirigir veículos sem estar devidamente licenciado. Aí a infração já é gravíssima, então muda. Então não basta estar apenas com documento de porte obrigatório. Os documentos precisam estar dentro dos prazos, dos respectivos prazos previstos em lei. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.